O Gabriel falou, Ricardo, você viu que o Xbox Series X está com uma ferramenta de Bosch Caboche do Almoxerifado, que lançaram hoje, que jogo? O Xbox Series X está com uma ferramenta de Bosch Caboche do Almoxerifado, que lançaram hoje. Eu acho que não vão deixar ele na festa assim, né? Faz o Almoxerifado do Almoxerifado, pode Caboche. Vamos ver se vocês têm preconceito com o pessoal trabalhador.